Boa noite a todos. Queria primeiramente pedir para que Jesus nos ilumine a todos nesse momento, para que a gente saiba fazer bom uso tanto das palavras ouvidas quanto das palavras ditas, para que a gente possa retornar aos nossos lares pessoas melhores do que de lá saímos hoje. Eu vindo para cá hoje, eu fiquei pensando em como seria o meu agradecimento dessa noite. Gostaria de agradecer primeiro a Mônica, a Soraya e ao Walter, por terem me recebido com tanto carinho, por terem marcado de eu estar aqui hoje. E agradecer também ao Abilinho pela chance que ele sempre dá para a gente. E eu fiquei sem saber direito a quem que eu ia agradecer, porque quando eu era criança eu vinha aqui para o Kardec, eu sempre brinco por aí que eu sou filha do Kardec, e faz um ano mais ou menos eu parei de vir, porque eu fui para outra casa, mas eu falo que aqui sempre teve muito no meu coração todo mundo que trabalha aqui. Queria agradecer as abelhinhas que estão lá fora, que elas me deram uma grande oportunidade na minha vida de trabalho. É maravilhoso tudo o que elas fazem ali. Não só o que elas fazem para vender, mas o que elas fazem com aquilo que elas conseguem com a venda. Agradecer o pessoal da evangelização, que eu não sei se está aí ou não, mas o Valdo, que eu até vi ele aqui na foto agora, pela chance que ele me deu também, que por três anos eu fui evangelizadora. E eu cresci muito, sempre que eu entro aqui, eu sempre sinto uma paz muito grande, e eu sempre sinto que eu cresço um pouquinho, cada vez que eu entro aqui para fazer qualquer tipo de trabalho. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela casa, na verdade, que sempre me acolhe, me socorre, me ajuda sempre que eu preciso. E por conta da evangelização, eu sempre falo que eu puxo o sardinha para o meu lado um pouquinho, porque é mais ou menos o tema da oratória dessa noite, que é a passagem do deixar e virar minhas criancinhas. Para quem não se lembra, Jesus estava lá sentado, e aí chegaram algumas mulheres com algumas crianças, e colocou as crianças perto dele para que elas o tocassem. E aí os apóstolos vieram bravos, afastaram aquelas crianças de lá, e Jesus disse, não, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para todos aqueles que se lhes assemelham. E ele ainda continuou, ele disse, eu vos digo em verdade, que todo aquele que não se assemelhar a elas, não vai entrar no reino dos céus. Todos aqueles que não forem parecidos com essas crianças. E aí essa passagem, ela nos dá duas interpretações. A primeira aqui é a interpretação literal, e aí entra exatamente a importância da evangelização na vida de uma criança. E aqui eu falo não só da evangelização dentro da casa espírita, apesar de saber o trabalho maravilhoso que é feito, que aqui é sempre feito com muita seriedade, mas isso deve continuar também fora do centro, dentro dos nossos lares. Inclusive aqui, tem uma coisa que eu vi em poucas casas, que é duas vezes por ano tem a reunião com os pais, e duas vezes por ano tem uma aula com os pais também. Para que os pais vejam como é trabalhar a evangelização dentro de casa. Porque isso é muito importante. E se a gente for parar para pensar, todos nós aqui sabemos que crianças são espíritos já antigos, já com suas histórias, mas a gente tem que levar em consideração que eles nascem pequenos. Todos nós viemos a esse mundo simples, ignorantes, e exatamente por isso o gerar, o tamanho, para que exista todo esse amor em volta daquele ser que está ali indefeso. Independente das histórias que ele tem, do que ele traz com ele, é um nenê, é uma criança, é alguém que precisa de ajuda, de amparo e de direções. E são essas direções que nós damos. O próprio evangelho diz isso no capítulo 8, no item 4, ele diz o seguinte, que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam seu caráter estão adormecidas, seus instintos os dormitam, e ele é mais flexível, o que facilita a tarefa dos pais para ajudá-los a progredir. Ou seja, independente da história que esse espírito traz, enquanto ele ainda é criança, a gente consegue corrigir as más tendências que ele traz. E aí, tá, traz o filho na evangelização, vem na casa espírita junto, mas nós espíritas sabemos que o espiritismo, ele vai além de uma simples religião. Ele é uma filosofia de vida também. Então nós temos que ensinar as nossas crianças a viverem isso dentro de casa. E como a gente faz isso? Para a gente ensinar, a gente precisa saber. Mas para educar, a gente precisa ser. Nós precisamos fazer isso dentro dos nossos lares. E é por isso que eu falo da importância da evangelização fora de casa. Quer dizer, fora do centro espírita, desculpa. Dentro de casa. Porque é lá que a criança vai ver o exemplo dos pais, é lá que ela vai ver como os pais, os avós e os tios reagem perante as situações. E aí tudo que ela aprendeu na casa espírita é onde ela vai ver sendo praticada, é onde vai fazer sentido na vida dela. Colocar a criança dentro do evangelho no lar. Criança, adolescente, como? Temos aí na biblioteca vários livros infantis com histórias do evangelho. Então, vê o capítulo que vai ser naquela semana, pega o livro para a criança no mesmo capítulo, com as imagens, com a historinha, conta essa historinha. Inserir ela nisso dentro de casa também. Para os adolescentes, eu sempre costumo dizer, por mais que a gente brigue com eles, porque eles estão sempre ou no computador ou no celular. Então, uma coisa que eu sempre aconselho os pais é assim, então vamos usar isso ao nosso favor. Como? Então, pede para o adolescente o seguinte, o tema do evangelho dessa semana é esse. Você vai ficar responsável de trazer para a gente ou uma mensagem, ou um vídeo, ou até uma música bonita que fale sobre esse tema. E não precisa ter medo de colocar o computador em cima da mesa, desde que seja para mostrar alguma mensagem que ele achou, porque ele começa a pesquisar isso também. E pesquisando essas coisas, eles vão achando outras coisas relacionadas ao tema. Eles usam isso em favor da doutrina também. Eu falo que não adianta a gente tentar afastar. Quanto mais a gente fala tira, tira, a gente está afastando. Então, a gente tem que sempre agregar. E uma maneira de fazer isso com eles é essa. A maneira com que a gente reage no nosso dia a dia também. Como é que a gente trata essa criança. A gente fala uma coisa aqui, faz outra em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa é a importância da evangelização, não só na casa espírita, mas a evangelização da vida dessa criança. Hoje até eu estava conversando no meu centro sobre isso e falaram que tem centros que fazem aula de evangelização para os pais. Porque tem muito responsável que não sabe como evangelizar uma criança dentro de casa, porque eles também não foram evangelizados. Então, se a gente leva a doutrina como uma filosofia de vida, isso acaba sendo feito naturalmente. Tanto Agostinho disse que um dia nós seremos questionados sobre as crianças que foram colocadas sobre a nossa guarda. E aqui eu não falo só de filhos. São sobre todas as crianças que fazem parte da nossa vida e o que a gente acrescenta na vida dela. Agora eu vou pegar um trechinho aqui da palestra do próprio Valdo, que ele fala muito sobre isso também. E são algumas datas que ele dá, que é o seguinte. Em 1857 foi feita a codificação da doutrina espírita por Kardec lá na França. Em 1863 é o relato mais antigo que nós temos do espiritismo no Brasil. 1866 são os relatos mais antigos de reuniões familiares espíritas aqui no Brasil. Em 1875 foi quando o livro dos espíritos foi traduzido para o português. Ele já estava na sua vigésima edição francesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente for parar para pensar nos nossos espíritas mais antigos aqui do país, e que eles começaram a desencarnar por volta de 1900, 1930, como por exemplo, Dr. Bezerra, Caibar, Eurípides, Batuíra. Se a gente for levar em conta que o tempo de erraticidade de um bom espírito ele é mais ou menos de 80 a 100 anos, a gente tem aí que por volta dos anos 80, 90 e 2000, a gente já começou a contar com o encarne de espíritos espíritas. O que é um espírito espírita? É alguém que se tornou espírita numa vida, desencarnou enquanto espírita, então esse ser já desencarnou, inserido na doutrina, então toda a sua erraticidade, ele passou planejando isso dentro da doutrina, porque a gente sabe que tem espíritos de outras religiões que não é porque desencarna que deixa de acreditar naquela religião. Tanto que o próprio Baccelli fala muito que no plano espiritual existem igrejas, templos. E aí quando você já desencarna espírita, a sua consciência do mundo espiritual já é diferente. Os trabalhos que você desenvolve na sua erraticidade também é diferente e o seu próprio planejamento reencarnatório também é diferente. Então essas crianças que são espíritos espíritas, que hoje nós já contamos com várias, já tem aí as crianças índigos, cristais, há quem fala em crianças diamantes também, elas já vêm com todo um planejamento reencarnatório voltado para a doutrina. O lar que ela encarna também é planejado por conta disso. Então cada criança que está sobre a nossa responsabilidade nos dá um pedaço dessa responsabilidade, de como nós vamos fazer para ajudar a desenvolver todo esse potencial que ela traz. Eu tenho um exemplo lá em casa, que é meu esposo, e ele nasceu em lar espírita, e a mãe dele fala que logo que ela teve o primeiro filho mais velho, ela estava na casa espírita no momento que antecede o passe, então estava aquela musiquinha calma, luz mais baixa, e ela estava dando de mamar para o filho. Ela falou que de repente ela olhou, ela viu um menininho pequenininho, de terno, gravata, tudo bem arrumadinho, ela olhou para ele e falou oi, ele falou oi, eu sou o Paulo Eduardo e eu vou ser seu filho. Ela falou, tá, espera só esse daqui desmamar então, que daí eu posso te receber com mais calma. Tá bom, o menininho sumiu. E ela falou que realmente, depois que ela desmamou, vamos assim dizer, o filho mais velho, pouquíssimo tempo depois, ela engravidou do meu esposo. E aí, naquela época, todo mundo falava, vai ser menina, já teve um menino, você deve ser menina. Ela falava, não, vai ser menino, e vai chamar Paulo Eduardo. Eu falo que ele é tão metódico, até o nome ele teve que escolher na vida dele. E nasceu em casa espírita, cresceu, foi evangelizado, por algum motivo na vida dele, depois de um tempo, não seguiu mais a religião, nem os pais também não seguiram. Eu brinco que eu me casei com um cético, inclusive. E aí, um dia, sem querer, eu estava lendo um livro, era a evolução em dois mundos, e eu abro, eu tento ler, aí eu falo, não, ainda não estou pronta para ler, eu fecho e pego o outro. E ele estava olhando o livro, ele falou, não, daqui, deixa eu ver. Aí ele foi, ele começou a ler, ele leu aquele livro, começou a pedir mais livro do André Luiz para ler, se apaixonou por isso tudo, e hoje ele está na casa espírita comigo trabalhando, e ele fala, não, eu preciso recuperar todo o tempo perdido, porque eu sei que eu vim com um propósito. Não foi à toa isso que aconteceu. Eu ter feito o pedido para minha mãe dentro da casa espírita, é porque eu preciso disso. Conseguimos, de pouquinho também, fazer com que a mãe dele voltasse à doutrina, a mãe dele também voltou, também trabalha hoje dentro da doutrina espírita, também encontra muito apoio na doutrina, então a gente vê assim, que nada é por acaso, na verdade. Então essas crianças que chegam até nós, é porque elas precisam mesmo de alguma coisa. E eu sempre falo assim, não é só com relação à doutrina, mas eu sempre falava na evangelização, que mesmo com relação a outras religiões. A gente não pode ensinar para a criança que quem é de outra religião não merece o nosso respeito, pelo contrário. Todos nós temos amor em nosso coração, então a gente tem que ensinar isso. Qual é esse amor que a gente dá para essa criança? Será que a gente pode negar para essa criança esse plano que já foi feito para ela, se ela já veio com um plano dentro da doutrina? Então a passagem literal, na verdade, a interpretação literal dessa passagem, seria essa, o valor da evangelização além da casa espírita, o valor da evangelização na vida dessa criança, a doutrina sendo inserida, o amor sendo inserido dentro da vida dessa criança, tendo um sentido para ela, para que ela saiba praticar isso de maneira natural, para que ela consiga aprender, para que na hora que ela se depare com os obstáculos, ela encontre na doutrina, ela encontre no amor, ela encontre em Deus a força que ela precisa para superar aquilo sem se desviar dos caminhos. E aí essa passagem também nos permite uma outra interpretação, e se a gente for parar para pensar, perante a grandeza e a perfeição de Cristo, crianças somos nós, nós aqui humanos encarnados na Terra. Cristo é muito grande, então para Ele nós somos crianças, nós temos muito o que aprender. E é por isso que Ele disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Aí você fala, Maria Regina, então quer dizer que para eu entrar no reino dos céus, eu preciso agir que nem uma criança. Eu vou ser irresponsável, eu vou fazer qualquer coisa, acreditar em fada cor de rosa, um unicórnio, claro que não. A gente sabe que com a vida adulta nós ganhamos responsabilidades, e faz com que a gente pense de maneira diferente, mas tem determinadas coisas que necessariamente não precisa mudar. E aí eu comecei a pensar, o que seria se assemelhar a uma criança? E quais seriam os pontos que as crianças têm para que a gente se assemelhe a elas, então? O que nós esquecemos da nossa infância até a nossa vida adulta? O primeiro ponto que eu encontrei, que eu achei importante, foi a humildade. A criança, ela é humilde. Ela sabe ouvir, ela sabe aprender, ela tem essa vontade de querer aprender, de querer absorver. Tanto que a gente brinca que toda criança é uma esponja. Ela é uma antena parabólica, ela capta tudo o que está em volta dela. Por conta dessa humildade, desse sentimento de querer aprender, de saber que precisa aprender ainda. Aí eu achei um conceito de humildade, que eu gostei bastante, que ele diz o seguinte, humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. Humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontre. Todo sábio é humilde porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Impossível aqui a gente não citar Sócrates, só sei que nada sei, ou ainda uma outra frase dele que eu gosto mais ainda, que diz sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais nós percebemos o tanto que nós precisamos aprender. O tanto que não sabemos. Por isso que as pessoas sempre falam, desconfie de quem diz que sabe tudo. Porque não sabemos. Nós ainda, o nosso cérebro humano, a nossa essência materialista aqui na Terra, ela nos limita a todo conhecimento. Então por mais que eu seja um ser humano que eu ache, que eu sei que sabe tudo, não tem como. Porque o tudo que eu acho que eu sei é muito pouco. Diante de tudo que realmente é, de Jesus, de Deus, do universo, da vida eterna, de tudo que acontece. Então a gente sabe que sempre precisa aprender um pouco mais. Eu tenho por mim, que é uma coisa que eu sempre percebo, desde quando eu aprendi a ler, eu leio o Evangelho. É o meu livro de cabeceira. E ainda já falaram, nossa, você não enjoa? Não, eu não enjoo e eu também não decoro. Porque cada vez que eu leio ele, eu tenho uma experiência diferente. Por quê? Você lê o Evangelho uma vez por ano, vamos assim dizer, cada ano você lê-lo uma vez? Na hora que você volta naquela passagem que você já havia lido, você teve experiências na sua vida que te trouxeram outras interpretações, outras razões, outras maneiras de enxergar aquela palavra. Aí você fala, nossa, como que eu nunca tinha visto assim antes? Porque você viveu de maneira diferente. Se a nossa vida é uma evolução gradual, se a gente pensar a mesma coisa que nós pensávamos há um ano atrás, significa que a gente não evoluiu nada. Eu sempre tenho por mim, que eu falo assim, quando eu abro um livro para ler, eu falo que a pessoa que fecha o livro tem que ser diferente da pessoa que abriu. porque senão eu não aprendi nada e aquela leitura não valeu a pena. Eu vou ler aquele capítulo de novo depois. Porque se eu fechei o livro da mesma maneira que eu abri, não me trouxe nada. E nós precisamos disso, nós precisamos dessa humildade para a gente se assemelhar a essas crianças. E isso é, vamos dizer, parte da nossa entrada para o reino de Deus. Aí a segunda coisa que eu achei que algo muito forte numa criança é a simplicidade. A criança é simples. É o descomplicar. E como nós somos seres materiais e muito conceituais, eu também fui atrás de um conceito para a palavra simplicidade. E eu achei o seguinte conceito. Simplicidade é a ausência de artifícios, extravagâncias e excesso de ordem material, social ou psicológica. Simplicidade é o caminho para se chegar à humildade. E com isso, ser uma pessoa mais servil, menos arrogante e prepotente, combatendo e se livrando da inveja, do orgulho e dos ciúmes. É quase um resumo da própria doutrina. E é por isso que a hora que eu li esse conceito, eu achei tão incrível e eu achei tão necessário incluir a simplicidade nesses feitos infantis. Porque quem complica somos nós, na verdade. E aí eu convido cada um aqui a se fazer a seguinte pergunta. Quando eu me permiti ser tão duro comigo mesmo? Quando eu me permiti ser tão rígido com todas as coisas que acontecem na minha vida? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui, quando éramos crianças, não éramos assim. E não é o simples fato de uma responsabilidade que vai fazer com que o nosso mundo mude. Que a gente fique rancoroso, magoado, amargo. A criança é mais descomplicada. Eu tenho um sobrinho e eu sempre vejo muito isso nele. Eu falo, nossa, como é fácil. Como é fácil para eles e difícil para nós, na verdade. Uma vez eu cheguei na casa da minha mãe e escutei um barulho no quintal e aí a hora que eu fui lá ver ele estava com uns carrinhos desse tamanho e ele pegou um cano de PVC aí ele colocava o cano inclinado, soltava o carrinho e corria para ver o carrinho descer dentro do cano. Achei aquilo bonitinho, comecei a filmar. Falei, Isaac, do que você está brincando? Ele olhou para mim e falou, tia, essa é a minha pista do Hot Wheels. E tá bom, continuei filmando, mostrei aquilo para a família, todo mundo ficou morrendo de pena da criança. Onde já se viu um cano de PVC ser pista do Hot Wheels? Não. Chegou no Natal, juntou todo mundo, vamos dar uma pista do Hot Wheels para ele. Tá bom. Foi, juntou um pouco de cada, chegou lá, a pista do Hot Wheels abriu, montou a pista em cima da mesa da sala, pegou os carrinhos, porque eram menores e mais rápidos do que o que ele tinha, foi lá para o quintal, pegou o cano de PVC e jogou os carrinhos dentro do cano de PVC. Olha que simples. Por quê? Porque ele queria o brinquedo dele, é a pista dele, é a que ele montou. E aí a gente tem mania de querer dar tudo pronto para a criança e a gente se esquece da nossa infância. Eu tenho 35 anos, eu sou meio intermediária em alguns termos, mas a minha mãe cresceu no sítio e ela tinha sítio quando eu era pequena e na minha época brinquedo não era igual a hoje, então era caro e tudo, nós tínhamos, mas ela não deixava levar para o sítio. Você vai sujar, vai quebrar, então ela me ensinava a fazer os brinquedos que ela fazia. Uma das coisas que eu mais amava era chegar no sítio e correr pelo milharal para procurar a espiga com o cabelo mais bonito, o verdinho mais bonitinho, para ser minha boneca. E eu tinha uma prima que brincava comigo que sempre dava briga com as espigas. Aí a gente combinou assim, como eu tinha o cabelo preto e ela tinha o cabelo loiro, as espigas loiras eram dela e as espigas de cabelo vermelho eram as minhas. Aí a gente não brigava por causa das espigas. E aquilo era a nossa boneca. Pegar latinha e fazer baldinho. Enfim, usar a criatividade que criança tem de sobra. E por conta disso que é simples. Porque ela tem a criatividade. Esses dias eu estava vendo um vídeo que eu não sabia se eu sentia dó da criança ou se eu achava engraçado. E a criança estava com aquela bonequinha que come e depois suja a fralda. E aí tinha alguém filmando. E aí a bonequinha do lado, a menininha olhando assim para a paisagem que estava passando com o carro, a menininha, mamãe, eu estou com fome. Foi, deu comida. A boneca de novo. Mamãe, eu estou com fome. Ela, de novo, você está com fome? Foi, deu comida. Mamãe, eu sujei a fralda. Ela, caramba, ela começou a xingar a boneca, achar ruim que a boneca... Eu vou te dar um cascudo, eu não aguento mais. Ou seja, um brinquedo que é para distrair uma criança acabou estressando. Porque não era no tempo dela. Porque não era simples. Para ela, aquilo é complicado. Espera lá, ela ainda não é mãe para ter que passar por tudo isso? Ela ainda não é uma adulta para ter que passar por tudo isso? Foi o que eu vi com o meu sobrinho. Que graça tem ele colocar o carrinho naquela pista e ficar olhando o carrinho andando sozinho. Não tem graça nenhuma. Para a gente adulto, que chega uma hora que a gente começa a ter muita preguiça na vida, a gente quer tudo pronto mesmo, talvez faça algum sentido. Mas para eles, não. E é isso que nós temos que rebuscar, vamos assim dizer, essa palavra meio esquisita na nossa vida. Essa simplicidade de não ter que ter tudo do melhor, do mais perfeito, do que já vem pronto, do que se faz sozinho. Qualquer coisa mais gostosa do que fazer um bolo em casa. Eu amava fazer isso com a minha mãe. Hoje faço isso com os meus sobrinhos, que eu ainda não tenho filhos. Mas é tão gostoso você levar a criança para a cozinha. ela ajuda a fazer comida, faz um doce que criança gosta. Do que comprar pronto, do que comprar aqueles enlatados, aquelas coisas que já vêm prontas, para sobrar tempo, para quê, afinal de contas? Porque a gente fala, eu não tenho tempo. Espera lá. Para que você quer tempo? Porque se não for para ter um tempo de qualidade, se for para você ter tempo, para perder esse tempo de maneira complicada, ele não vai te valer nada. Eu tive um professor uma vez que ele falava, eu tinha três empregos, até o dia que eu percebi que exatamente o salário de um dos empregos, eu pagava em remédio. Para mim, para minha filha e para minha esposa, porque estava todo mundo estressado. Eu pagava em remédio e terapia. Ele falou, o que eu fiz? Eu abri mão de um trabalho, agora eu tenho tempo com a minha esposa, eu tenho tempo para mim, para minha filha, ninguém mais toma remédio, ninguém mais precisa de terapia, está tudo bem. Olha só, e a conta bancária dele continua igual. Então a gente precisa pensar muito nisso. Por que a gente complica tanto as coisas? O que aconteceu na vida da gente para a gente começar a fazer isso? E fazer essas auto-reflexões é muito bom. A nossa reforma íntima começa daí. A gente começar a se questionar, a se perguntar e a se conhecer. E por último, não menos importante, que é uma característica também das crianças, é a pureza de coração. Eu acho que essa é a melhor herança da infância para a vida adulta. E aqui eu gostaria de lembrar a passagem das mãos não lavadas, que foram questionar Jesus por que não lavar as mãos antes de comer. E aí Jesus disse, porque não interessa o que entra pela boca, interessa o que sai dela. Isso faz um homem mundo. Porque o que sai da boca é aquilo que está dentro do nosso coração. O que tem saído das nossas bocas, na verdade? Será que a gente é realmente puro de coração? Chega agora no Natal, todo mundo fala que é puro de coração. Ah, eu ajudo não sei quantas crianças. Mas o ano inteiro em casa ignorou a criança que estava lá. Não cuida de quem está dentro de casa, mas vai cuidar fora agora essa época do ano. Eu estava vendo uma palestra do Manolo Quezada, que eu gosto dele, que ele leva muito para um lado mais leve também a doutrina. E ele falava assim, que quando a gente está no trânsito, aquele carro que breca na nossa frente, que dá aquela adrenalina, e a hora que a gente sente essa adrenalina, a gente precisa reagir realmente de alguma maneira. Geralmente a gente xinga, a gente acha ruim, a gente fala mal. uma boa maneira para essas coisas, a hora que aquele carro dá aquela brecada, vem aquela adrenalina, você quer dar aquele grito, você fala, vai com Deus, instrumento da minha evolução. Porque só pode ser para isso. Porque tudo que acontece na nossa vida é para a gente evoluir. Xingar a pessoa, você vai estar desejando mal para a pessoa, você imagina. Você está na rodovia, passa aquelas motos doidas do teu lado, tem gente que fala, ai, tomar que morra. Gente, pera lá, eu estou... Por mais que eu tenha feito isso com raiva, o desejo foi. A mensagem foi enviada. Então, para a gente não ter esses sentimentos ruins, a gente se policiar com isso. E é isso que é essa pureza de coração. É como eu reajo às coisas da minha vida. É esse instinto que demonstra o que nós temos no coração. Porque é muito fácil a gente ser bonzinho na hora que todo mundo está olhando. Agora, é como diz o ditado, que se mede o caráter de um homem a hora que ninguém está vendo, na verdade. Então, o que a gente faz na hora que ninguém está vendo? Como é que a gente age realmente com as pessoas? Como é que a gente faz as nossas preces em casa? Eu sempre que eu vou fazer uma prece antes de dormir, eu lembro de Chico, que ele começava a fazer a prece por quem estava ali com ele, aí ele ia... Todas as vizinhas, todo mundo do quarteirão, ele ia falando o nome, ele ia fazendo a prece. Aí tem hora que eu falo, gente, tem hora que eu não lembro nem da minha família direito na hora de fazer prece. Eu esqueço, eu lembro só dos meus problemas, que a gente tem hora que vai fazer prece, a gente só lembra dos problemas. A gente não lembra de tudo que deu certo, dos agradecimentos e das pessoas que estão com a gente. Então, essa pureza de coração, ela vem disso. Como a gente reage nas coisas na nossa vida? Como a gente reage na hora que ninguém está vendo? Como a gente reage num momento de estresse? Porque são esses instintos que demonstram mais do que tudo as nossas más inclinações. Não vem na hora que está todo mundo vendo, não vem na hora que você adota cinco sacolinhas de criança para o Natal. Aí você fala, eu sou uma pessoa muito boa, eu estou gastando meu dinheiro com os outros. Não. Vem na hora que você encontra com uma criança no semáforo, por exemplo, e fecha o vidro na cara dela. Entendeu? Talvez você ajudaria mais pelo menos dando um bom dia e falando, olha, eu não tenho nada. Geralmente, se eu tenho moeda ou alguma coisa, eu dou. E se não tenho, ainda peço até desculpa por não ter. Mas, interagir com a pessoa. Porque às vezes, você não sabe, mas no Natal, você mandou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo exatamente para aquela criança que está ali. porque geralmente quando a gente doa a socolinha, é tudo para a criança carente. Aí, às vezes, você mandou aquela mensagem linda para a criança e na hora que você se depara com ela, você não faz aquilo que você escreveu na mensagem. Então, é isso que a gente tem que ver. Como eu reajo perante as coisas da nossa vida? Porque a criança, como ela é humilde, como ela descomplica, ela também reage de maneira simples. Pode ver, a criança esquece. Acontece alguma coisa agora, você fala um não, ela te olha com cara feia, ela sai e ela esqueceu que aquilo aconteceu. Ela nem lembra do não que você falou. Tanto que, às vezes, até vai e tenta fazer o que estava fazendo de novo, você tem que falar outro não. Mas eles nem percebem. Eles não guardam mágoa. Eles não guardam rancor, a não ser que a gente ensine. Porque foi o que eu falei, eles são esponjas. Tudo que eles veem a gente fazendo, eles fazem, eles repetem. E aí é onde vai abrindo mão disso tudo aqui. É o exemplo que eles têm em casa, é o exemplo que nós damos em todos os lugares que nós estamos. E nós, como espíritas, também temos essa responsabilidade. Porque nós, mais do que qualquer outro, sabemos o tanto que as nossas ações e que os nossos sentimentos refletem na vida das pessoas. E aí você vira para mim e fala assim, tá bom, Maria Regina, Jesus falou lá, pois eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Eu sou humilde, eu sou simples e eu sou puro de coração. Eu tenho três chaves, cadê a porta? E aí eu vou dizer para vocês que não existe porta. Porque esse reino de Deus, ele está dentro da gente. A partir do momento que a gente começa a agir com humildade de aprender, com simplicidade do viver e com a pureza do coração para com todos no mundo, esse reino de Deus, ele surge. A gente permite que ele apareça dentro da gente. Eu sempre brinco como uma metáfora, o seguinte, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós carregamos uma centelha divina. que somos filhos de Deus. Todo filho carrega algo do pai ou da mãe, que seja. Nós carregamos dentro de nós uma centelha divina. Só que imagina assim, a gente tem essa centelha divina brilhando dentro da gente. Está lá, reluzente, quando nós somos crianças. Aí com tudo que vai acontecendo na vida da gente, a gente começa como se fosse cobrir essa centelha divina. É como se fosse barro que vai caindo nela e a gente vai deixando, a gente não limpa. E aí começa a cair mais e acrescentar, acrescentar, acrescentar. E aí chega uma hora que tem tanta coisa ruim em volta dessa centelha, tem tanto barro em volta dessa luz, que a gente não vê mais nem que ali tem uma luz. A gente esquece que essa luz está ali. A gente esquece isso, que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa centelha divina dentro da gente. Nós somos capazes disso. Quando você sai para trabalhar estressado com o seu trabalho, o sol está nascendo. Você pode apreciar o nascer do sol e agradecer por mais um dia e pela chance de um trabalho, você pode reclamar. Quando você volta do seu trabalho cansado, o sol está se pondo. Você pode agradecer por mais um dia produtivo e contemplar o pôr do sol que vai estar ali você reclamando ou não. é você quem decide o que você vai fazer. É você quem decide se você vai permitir que essa centelha divina brilhe dentro de você ou não. Como? Fazendo essas três coisinhas simples. Humildade, simplicidade e pureza de coração. E fica esse o meu convite para cada um aqui. Da gente permitir que essa luz brilhe dentro da gente. Da gente se apoderar dessa herança que nós temos. Dessa centelha divina que nós carregamos. Desse pedaço do pai que nós temos dentro da gente. No nosso espírito. É isso que eu convido cada um a fazer. A limpar ela das mágoas, dos rancores, do orgulho, do egoísmo. Eu sei que às vezes é difícil, vai ser difícil ela voltar a reluzir tanto, mas a gente pode enxergá-la de novo. E quando a gente enxerga essa luz, a gente percebe a capacidade que a gente tem. Você fala, nossa, olha como eu posso, olha como eu consigo. Jesus veio para nos mostrar isso. Mas às vezes a gente estuda tanto que a gente não consegue nem entender a simplicidade de Cristo. Porque a gente complica tanto, a gente é tão orgulhoso com tudo que a gente faz, que é difícil entender que é possível ser simples. É possível ser humilde. É possível ter pureza de coração. Então esse fica o meu convite dessa noite para todos. e eu sempre falo, porque sempre que eu falo, eu falo primeiro para mim mesmo. Então eu sempre penso até para mim mesmo, para a gente se permitir que a nossa luz brilhe. Que cada um aqui permita brilhar a vossa luz, que cada um aqui permita se reconhecer enquanto filho de Deus e se apoderar dessa herança divina. Eu agradeço a todos, obrigada pela atenção, pela paciência. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.